Oi? Sabe o que elas são? Público Desses 5 e 20 da manhã Caralho Feriado, tá? E ai babies Estamos aqui com um elenco De Minions E o Minion Gru Que nefasto Mas eu acho assim Muita piada interna Minions É porque Cecilia e Everett Parecem Minions E ai eles falam que eu sou Meu movado por favor E a gente fala que a Deborah É aquele velhinho E é o que faz todos os Enfiiiim Público Estamos de volta com um game show Que a gente sabe que vocês adoram E pra quem chegou agora Bem simples São 5 perguntas Quem ganhar o jogo fica de boa Fica sucinha Mas quem perder tem que pagar uma prenda Mas se eu não for eu não vou você Mas tem um detalhe gente Esse é o primeiro vídeo de uma trilogia Porque eu e Deborah nunca competimos no canal A gente não apoia a rivalidade feminina Primeiro de tudo Eu não sou excessiva mesmo É a Deborah tem preguiça de competição Mas eu sou alegre e eu adoro Então eu falei A gente vai fazer E ai a gente só quer dar umas risadas Então a gente vai ter 3 episódios 3 temas Mulheres que amam mulheres LGBT E feminismo Cultura feminista E ai eu versus Deborah E ai são 3 vídeos diferentes E os próximos vão sair Nas próximas semanas E ai quem ganhar no final desses 3 vídeos Então a outra paga a porra da prenda Véi que ideia é essa Primeiro de tudo a produção vai soltar uma música Vocês vão ter que adivinhar qual que é a cantora Produção? Quem que é a produção? Eu mesmo Dei Ele esqueceu que ele mesmo é uma produtora Vamos falar um negocinho Que aqui é o Youtube né gente Então assim Não tem essa coisa de uma pessoa pra cada função É uma pessoa faz tudo de uma vez Porque não tem que achar a pessoa Não precisa amigo Já ta aqui prontinho Eu não posso ver Calma Ei ei Segura essa ansiedade que ta aqui no anuncio do Youtube Calma Gente só pra me situar A gente ta em qual? A primeira pergunta A primeira pergunta sobre Mulheres que amam mulheres Legal era isso Tá bom? A apresentadora é o Herbert Legal Tudo bem? Tudo bem Já ta situada Ah não só melhor Esse aqui é o canal da Vi tá? É um canal que fala sobre o LGBT Obrigada já Tá bom amiga Merda Eu sei Mas a criatura quase quebrou Foi no celular Vai 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 John Jett Eu também Eu sou benita mesmo John Jett John Jett Beijo John Jett Sapatona Amo que amo Ok 1 a 0 Vamo lá Jessica Vamo mobilizar esse aqui com a música Eu já to aqui no Bernier Segunda pergunta Pussy ou Alex? Que? É pussês Ai pussês Como assim? O que você ta fazendo? A pergunta é simples cara Ou pussês Ou Alex Você tem que escolher Pussês total Pussês Eu meti Eu falei e eu falei pussês Mas isso não é uma pergunta É uma pergunta e eu respondi Pussês eu sei que é isso Eu sei que é isso Babies Pausa aqui só pra dizer Que isso aqui foi só uma piadinha de roteiristas com vocês Essa pergunta não vale ponto pra ninguém Era só pra avisar com a cara de roteirista Ha 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 Gente é isso que acontece com você Eu tenho um feliz vídeo Terceira pergunta Complete Não é segunda É segunda pergunta Calma gente Calma Isso é uma pergunta eu certeza É gol Ha 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 É gol Ha 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 Parou Ei É a terceira Vamos lá terceira Complete a frase Se cuida Se cuida Se cuida Se cuida seu machão Não é o abatome Tá bom Eu não sei essa Posso? Ei América Latina vai ser toda o seu abatome Não Essa pergunta não compete o meu segmento Ha 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 Mas é assim Cada um trabalha com as armas que tem É como diria meu amigo Justin Bieber Sorry 5 expressões lésbicas em 10 segundos São 5 expressões lésbicas em 10 segundos 5 gírias Tá 3 2 1 Valendo Velcro 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 brejo Rebuceteio Chimba E Couro 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 Valeu produção Couro valeu 8,26 8,26 segundos Ponto pra Jéssica Sim, mas não dei respeito aqui Quinta pergunta Qual que é o símbolo do movimento elétrico e por quê? É o machado, tá ligado? É o quê? É o machado Errado, Jéssica, você tem que te responder agora Não, tem Tem vários erros É, tem vários Mas aqui, a produção escolheu um símbolo Que tem que acertar o símbolo Ah, mas aí é foda, né? É o triângulo invertido, né? É o triângulo preto invertido Não, parou Esse ponto é da Jéssica Vamos lá, mas Triângulo preto invertido Qual é o símbolo e por quê? Se não, o ponto não vale Triângulo preto invertido E eu explico no vídeo Visita da Ralph Que é porque É o triângulo dado às mulheres sociais Mas é, gente Isso é completamente relativo Quer que eu pego minhas camisetas Pra você dar uma olhada Na quantidade de símbolos que tem, meu amor? Galera, é o seguinte, né? Tô aqui do lado de Débora Valdim Tive que dar uma regada Porque meu cu fez assim, né? De medo Gabi já é nervosa Não E a gente ia saber anular o ponto Que foi dado pra Jéssica agora há pouco Porque o machado é também um símbolo lésbico Então, valia pra ela também esse ponto É, porque a galera queria a corrida Bola de cristal, né? Eles escolhem um e aí a gente tem que aceitar um deles Eu, hein? Sendo assim, temos dois pontos pra Jéssica Um ponto pra Débora Vamos ver se ela consegue Ganhar essa corrida aí Pra nos próximos vídeos Ela ganhar essa competição Vale Três canais LGBTs Made Candy Põe na Roda E... Jade Paola Ponto pra Débora Eu comecei a repetir lá Mica Alpedria Muro pequeno Muro pequeno Muro pequeno Projeto boa sorte Perdei no armário Eita porra E aí ó Abriu nosso currículo Paz Muito obrigada 2 a 2 Débora ganhou o ponto Finalizamos então Essa etapa do nosso game show E o próximo vídeo Quem vai estar aqui com vocês É Salvador Com O desafio LGBT Ai meu pai do céu Ai meu pai do céu Nossa Salvador Se você gostou desse vídeo Você curta, comenta, compartilha Se inscreve no canal do SB Mas principalmente gente Ajuda na nossa campanha de crowdfunding É isso Vai estar tudo aqui na descrição Não deixa de colaborar Tem tipo Desde Tudo Zero Até mil De um real a trinta mil Então ótimo Se todos os nossos discritos Derem um real A gente não precisa que ninguém dê mais do que um real E a gente passa a meta em muito Muito Gente, ajuda Pega o seu um real E faz o seu visual real comigo Total Beijo gente Beijo Obrigado.